Dá uma loucura de literói. Olá pessoal de literói, estou aqui com o eterno líder da minoria, isso é uma boa coisa, né? Não é fácil liderar uma bancada tão elevada como essa, mas um velho amigo, muito antes de ser deputado federal, antes de ser vereador, inclusive, então mandar um abraço a todos de literói e sempre orientações aí na política de correntinha, ok pessoal? Valeu!